Agora vamos ver aqui a questão da observação pensando em formas geométricas. Aqui a gente vai pensar de uma maneira 2D. Por que 2D? A gente vai usar as formas mais simples que a gente tem, que é o círculo, já fizemos ele ali, um quadrado e um triângulo. Essas são as formas principais que delas a gente pode derivar todas as outras. E por que a gente está falando de um pensamento 2D? Quando a gente fala de duas dimensões, é o que a gente tem aqui na tela, no papel, que é, por exemplo, o espaço da largura com a altura. Então isso aqui são duas dimensões, que é o papel onde a gente pode desenhar, ou a tela do computador aqui nesse caso. Então antes da gente pensar em tridimensional, a gente vai pensar de forma 2D. E como a gente vai usar a observação para nos auxiliar nesse processo? Se a gente der uma olhada aqui nessa raposinha, o que eu consigo visualizar? É uma foto, tem um copo, tem uma madeira. Eu consigo visualizar essa imagem de forma tridimensional, porque eu tenho uma luz vindo num determinado sentido, isso gera uma sombra no objeto, eu consigo perceber, a minha cabeça percebe isso como algo tridimensional. A gente vai usar aqui a ideia de 2D no sentido de, eu vou esquecer que isso aqui é um objeto tridimensional, e o que eu vou fazer? Com a ideia da observação e das proporções, das medições que a gente falou, eu vou começar a procurar formas básicas. E nesse caso aqui, um dos conceitos bem importantes dentro do desenho é a simplificação. A gente vai simplificar ao máximo essa imagem. Como é que eu poderia simplificar em forma geométrica? Por exemplo, eu posso, primeiro de tudo, imaginar aqui, vou fazer mais rabiscado para aparecer, uma forma triangular. A primeira forma que eu encontro ali é um triângulo, está vendo? Deixar ele bem soltão, bem rabiscado, para vocês verem que a gente não precisa ter essa preocupação inicial. Então, beleza, a primeira forma é um triângulo. O que eu consigo dividir? Mais ou menos aqui, a cabeça dela, aqui dentro é quase que um outro triângulo. O corpinho dela está aqui dentro. Inclusive, olha só que legal, o rabinho dela aqui é um outro triângulo aqui dentro. Vocês estão vendo que a gente está dividindo isso em formas geométricas. A gente está decompondo a nossa imagem, a gente está simplificando a nossa imagem, a nossa observação aqui, o nosso desenho, para que a gente possa trabalhar ele com a observação, de uma maneira simples. Aí, a cabeça dela, a gente pode pensar, eu estou usando só triângulos aqui, eu posso pensar em um elemento mais ovalado. Então, eu posso imaginar a cabeça dela aqui. Dentro dela, se eu dividir aqui no meio, mais ou menos, parece quase um outro triângulo ali, uma forma um pouco mais triangular, inclusive aqui a parte do queixinho dela, aqui as bochechinhas, falando em triângulo de novo, olha lá, temos as orelhinhas dela. Então, orelhinha formando um triângulo. Aqui a gente tem ali, o narizinho está um pouquinho acima, o narizinho aqui, os olhinhos dela, a minha ficou um pouquinho achatada, não tem problema, eu estou fazendo um primeiro estudo aqui dela, olha só. Aí a gente vai buscando mais formas, olha só. Tenho aqui um triângulo, a patinha dela aqui, pode ser quase que um retângulo. e a gente tem um primeiro esboço dela. Se eu quiser agora, vamos diminuir esse layer aqui, a opacidade dele, para ele não atrapalhar tanto a nossa visualização. Vamos criar mais um. Então, agora eu vou dar uma resumida diante do que eu estou vendo aqui, então eu posso fazer assim. e eu vou dar uma resumida do que eu estou vendo aqui. Olha que legal, aqui tem um triângulo, se a gente for pensar também. Então, as formas estão em vários locais, não só a gente pensando nessa forma externa principal, a gente acaba encontrando forma geométrica em tudo. e eu vou dar uma resumida do que eu estou vendo aqui. E a gente tem o básico dela, ou seja, a gente partiu de formas geométricas, de novo fazer uma super simplificação aqui. A gente consegue desenhar. Então, uma coisa que é legal no desenho, de tudo que a gente está vendo aqui, é que a gente não precisa fazer aquela coisa de primeira. A gente pode fazer vários estudos daquilo que a gente está observando. Esse é um dos maiores erros dos iniciantes, ou mesmo a gente tendo parado de desenhar e retomado lá na frente, mais velho, que a gente pensa assim, nossa, eu vou fazer já um desenho perfeito de cara. E aí a gente se frustra. Então, a gente tem que tomar cuidado que essa frustração, ela é uma visão errada do processo. É simples assim. Não tem por que eu me frustrar se eu não tiver um entendimento de como as coisas funcionam. Isso é para qualquer coisa na vida. Sempre que a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai entender como aquilo funciona, praticar, experimentar, e aí começar a realmente fazer aquilo funcionar para a gente. O desenho é a mesma coisa. Então, a gente, nesse caso aqui, eu estou usando as formas geométricas de uma maneira mais bidimensional, uma maneira mais 2D, para que ela me ajude a pensar como que eu posso construir esse meu desenho. Então, o que eu sugiro, peguem imagens, peguem fotografias, peguem objetos que vocês tenham aí na mesa de vocês e pensem nessa simplificação em formas geométricas para depois vocês trazerem um pouco mais de detalhe, um pouco mais de refinamento para aquilo que você está vendo.